O presidente Temer viajou esta tarde para a Europa, onde participa de reuniões na Rússia e na Noruega. Na ausência dele, quem assume a presidência, pela ordem, a sucessão, a gente já explicou isso aqui para você, hoje é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maeca do DEM do Rio de Janeiro. Tá certo? Bom, mas surgiu aqui uma questão, que eu acho que é uma questão para a gente conversar, né? Na panaria, conversar no metrô, conversar na rua, é o seguinte. Quando o presidente viaja, precisa assumir um vice? O advogado, o doutor Diceu Torresíde, a gente menta aqui conosco. Doutor Diceu, boa noite, obrigado pela gente venda. Eu que agradeço. Bem-vindo mais uma vez. Doutor Diceu, quando o presidente viaja, há vacância do cargo ou não há vacância do cargo? Não, o artigo 79 da Constituição estabelece que o vice-presidente substitui o presidente nos impedimentos e ele sucede definitivamente no caso de vacância. E no artigo 80, quando existe esse impedimento ou vacância, quem poderá assumir é o presidente da Câmara, sucessivamente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, quando ele viaja, ele está impedido ou está vago o cargo de presidente? A questão é essa. Eu acho que há uma impropriedade terminológica na nossa Constituição, porque os casos de impedimento são para doenças, licenças. Não para viagem? E para viagem também, porque ele está se ausentando. Então, não seria bem um caso de impedimento, porque se ele estaria impedido, o que ele pode assumir de compromisso no exterior em nome do Brasil? E se ele está sendo substituído, porque é um impedimento, não é um caso de vacância, então o substituto tem todos os poderes do artigo 84 da Constituição, que são as atribuições do presidente da República. Então, nesse momento, nós temos dois presidentes do Brasil. Um que está exercendo a presidência da República e o outro que está assinando tratados em nome do Brasil no exterior. Como é que pode duas pessoas representar o país ao mesmo tempo? Eu entendo o seguinte, que se ele está sendo substituído, o substituto é que tem todas as atribuições de presidente da República. Ele não tem nenhum. Ele não viaja como um representante do Brasil. Eu acredito que uma fórmula de resolver essa questão seria ele assumir compromissos que depois seriam sacramentados. Quer dizer, quando ele voltasse, ele assinaria a mesma coisa aqui? Exatamente. Ali seria um comprometimento para depois realmente assinar definitivamente. Mas ele poderia usar também do artigo 83, que permite a ausência do presidente por 15 dias. Ele não pode se ausentar por mais de 15 dias sem a licença do Congresso, porque ele perderia o cargo. Agora, ele poderia, desculpa, ele poderia, com menos de 15 dias, viajar sem passar para o seu sucessor direto? Ele poderia... Poderia. Como faz o presidente dos Estados Unidos, por exemplo? Se ausentar, então ele não iria designar um substituto. Mas, evidentemente, também nós temos aquelas questões administrativas, rotina do dia a dia, que um substituto resolveria. Ele tomaria essas providências. Se bem que o substituto tem todas as atribuições do presidente. Ele poderá ir além, poderá exonerar ministro, admitir... Nomear ministro também. Ele é o chefe, é o comandante-chefe das Forças Armadas, pode editar medidas provisórias. E aí, por diante, todas aquelas atribuições do artigo 84. Então, mas, por uma questão administrativa, e aí é interessante a chapa única vinculada para a eleição, não para prestar conta, para a eleição, porque ele teria um vice e ter também uma liderança e uma presidência da Câmara, do Senado, afim, porque realmente não tomariam algumas providências que não seriam de interesse. Eu entendo o seguinte, o presidente dos Estados Unidos viaja, o Trump, não passa por vice. O presidente da França viaja, também não passa por vice. Por que o presidente do Brasil tem que passar? É, exatamente por causa dessas... É para dar uma chance para ele assumir, botar todo mundo num avião presencial. Também pode ser isso, né? Você lembra do imperador de Bombaça, não? De Bombaça. Que pegou todo mundo e foi para a Bombaça, passear lá? Dilma, é. Talvez também tenha um pouco disso. Bom, não existe vice-presidente, porque ele assumiu a presidência no lugar da presidente Dilma. Então, olha, eu vou me afastar e aí você assume um pouco. E você assume aí, tira foto sentado na cadeira presidencial. Nós temos ocasião que viaja também o presidente da Câmara para o presidente do Senado assumir, né? E poderá ocorrer até de viajarem todos e assumir o presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso, hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser por uma necessidade... E tudo isso está devidamente estabelecido na Constituição do país? Na Constituição, do artigo 76 a 83, tem todas as atribuições do presidente da República, do vice-presidente, a posse. Mesmo no caso, um outro caso de perda e vacância, é quando o presidente e o vice-presidente não tomam posse dentro de 10 dias. Seja lá qual o motivo, seja de impedimento ou de vacância. Então, eles perdem o cargo. Então, o cargo fica vago. Agora, não está muito claro, então, a diferença entre estar impedido e o cargo estar vago? Exato. Aí, nesse caso, como eu esclareci, se assume quem substitui, então ele realmente está impedido e não está exercendo. Ele está representando o Brasil, né? Então, quem está na presidência é aquele que substitui. Porque se ele não substitui, ele não está na presidência, então não haveria essa necessidade. Mas está previsto na Constituição, do artigo 76 até o artigo 83, todas essas questões de perda do mandato. Assim que depois, no artigo 84, nós temos todas as atribuições da presidência que são assumidas pelo sucessor, sem dúvida. Porque ele, definitivamente, ele vai até o final do período. Isso é uma tradição também no país. Deve vir lá de trás. Se eu me falo em memória, depois que o Jango assumiu como presidente, ele viajou e assumiu o Ranieri Masili, que era o presidente da Câmara. Porque ele já era vice assumindo a presidência. Exato. Depois o Juscelino viajou uma porção de vezes, também assumiu vice. O Jânio não viajou, porque também ficou um pouquinho de tempo lá. A única viagem que ele fez foi para São Paulo. Não é verdade, não sei, de Brasília foi para São Paulo. Nós tivemos o caso, se não me engano, foi do Café Filho, que ele ficou doente. Ele já era... Não deixaram assumir isso ou não? É, assumiu. Então, tem certos casos que realmente havia necessidade, havia um motivo de doença. Agora, outros casos não. Pode ser uma questão de vaidade, uma questão de dar uma oportunidade de sentar naquela cadeira. Tirar foto naquela cadeira. Eu também vou querer. O advogado, doutor Diceu Torrecina, gentilmente, aqui conosco. Doutor Diceu. A Constituição é muito grande. Tem 220 artigos, mas 100 emendas são 330. Não fica difícil para a gente acompanhar uma Constituição de um país tão grande? Bom, a nossa Constituição, ela é enorme. Quando nós ouvimos falar dos Estados Unidos, a Constituição americana, aliás, falou de Pensilvânia, Filadélfia, na Pensilvânia, onde nasceu o Estado americano, o federalismo americano, a Constituição americana, com sete artigos, tem só 27 emendas. Lá, realmente, são emendas. Não são alterações, grandes revisões que eles fazem, que modificam a Constituição, eles adicionam, retiram dispositivos. Ela é enorme, a nossa Constituição. Ela é muito analítica. Por isso, de difícil compreensão e de várias interpretações, incoerências. E até discussão entre os próprios juristas, né? Entre os próprios juristas. Os próprios constitucionalistas discutem a respeito do Estado. Podemos discutirmos e ver que nos tribunais não há uma decisão unânime entre os ministros do Supremo. Agora, recentemente, no Tribunal Superior Eleitoral, foi por 4 a 3, porque existem interpretações, posições diferentes com relação à mesma Constituição. Ela é realmente, é muito extensa e com uma quantidade de emendas incompreensível. E uma fila que nós temos aí de emendas por vir. Nós temos agora a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista. E são mais emendas. Eu acho que a Constituição de 88 já nem existe mais. O que nós temos agora é um conjunto de emendas que já estão aí em vigor e outras que virão pela frente. Então, nós não podemos dizer que nós temos uma Constituição de 88, porque ela já está completamente desfigurada. Já estão falando até de uma nova Constituinte, uma Constituinte exclusiva, que é um absurdo. Soberania para determinadas partes. Então, isso foge a toda a teoria da Constituição, a tudo que ela prevê e o amadurecimento de séculos do poder Constituinte. Senhor Edicinho, obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal do Morte de Vez, graças pela participação. Muito obrigado. Bom, aí está a participação do doutor Edicinho Torres Silhas, especialista na área constitucional, né? Por isso, para a gente poder entender de uma maneira fácil, né? Como ele explicou, para a gente poder entender. E da gente também perceber o seguinte, afinal de contas, a Constituição devia ter sido feita para o povo, né? Para qualquer pessoa do povo, pessoa comum, como eu, por exemplo, que não tem conhecimento do doutor Torres Silhas, seja capaz de entender. Agora, eu pergunto o seguinte, quantas pessoas você conhece que já leram, já leu a Constituição do Brasil? Eu não vou responder, não. A gente volta em 30 segundos.